Amiga, ele tá achando que eu vou deixar ele ver a minha receitinha sem fazer o pix Vem fazendo o pix, meu amor, nada é de graça Quanto você acha que vale pra ver essa puta pelada? Quanto tu acha que vale pra ver essa puta pelada? Vem fazendo o pix, nada é de graça Vem fazendo o pix, nada é de graça Foto do peitinho é sem foto da chota, é cento e trinta Vai ficar mais caro pra ver tocar siririca Vai ficar mais caro pra ver tocar siririca Pro TH é de graça, ele já fez a sua cara Pro menino é de graça, nós já fez da nossa cara Nunca vi pro te implorar ligar pra tomar pirocada Nunca vi pro te implorar pra tomar tanta pirocada Nunca vi pro te implorar pra tomar tanta pirocada Vem fazendo o pix, nada é de graça Nós tem outro pra tomar vivendo como sempre quis Só comendo estilo do Dalisse e Bela de Miss Esse é o tipo de mulher que pede pau sem querer pix Esse é o tipo de mulher que pede pau sem querer pix Esse é o tipo de mulher que pede pau sem querer pix Vem fazendo o pix, nada é de graça 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 Nada é de graça